As obras do Projeto São Francisco já estão transformando o sertão nordestino. Mas essa história começa bem longe do Nordeste, nas nascentes do Rio e dos seus afluentes. Meu nome é Fernando Afonso, estudante de Biologia e um apaixonado pelo São Francisco. E a seca, seu Carlos, chegou a afetar as nascentes aqui? Chegou a afetar, mas com o cercamento que foi feito, com a preservação de toda a vegetação, a vazão de água das nascentes aumentou bastante. Durante décadas, o velho Chico sofreu agressões. Foi com o Projeto São Francisco que o país passou a cuidar melhor do Rio. As margens estão sendo reflorestadas. Peixes que praticamente tinham desaparecido foram devolvidos ao Rio. E olha isso daqui, várias estações de tratamento de esgoto, como essa de Lagoa da Prata, já foram construídas. Esse é o Sema Fauna de Petrolina e essa é a veterinária Gabriela. Bom, nosso principal objetivo é resgatar e monitorar os animais na área da obra. E hoje a gente já destinou para a soltura mais de 100 mil animais. Que bacana isso, rola um estágio. Com certeza. Revitalizar o São Francisco e cuidar do meio ambiente é tarefa de todos nós.